Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisa Nerd também aqui pelo Youtube, pelas ondas já em 840 Campo Maior aquele abraço especial a todos vocês que estão nos acompanhando esse programa que a gente costuma aqui toda semana tá falando de política, tá falando de sociedade trazendo sempre convidados mais que especiais Ceará em Pauta recebe a vereadora de Ibanabuiú Vilaini Nobre que é advogada, advogada muito engajada, vereadora ou melhor muito engajada em redes sociais tem uma popularidade incrível que chama atenção bastante atenção, diga-se de passagem também foi uma das vereadoras mais bem votadas nos pleitos em que participou também a vereadora mais jovem do município de Ibanabuiú Vilaini, seja muito bem-vinda esse espaço aqui é nosso pra gente discutir política, sociedade fico muito satisfeito que você tenha aceitado meu convite muito obrigada eu quero inicialmente agradecer o convite de estarmos aqui mais uma vez no programa Ceará em Pauta, já estive aqui em um outro momento e fico muito satisfeita de poder hoje conversar um pouco sobre política política que foi mais lusco e poder aí conversar junto com a população que nos assiste hoje e que a gente possa trocar aqui uma ideia que seja proveitosa discutir aí os caminhos do nosso Ibanabuiú Vilaini, eu sempre costumo dizer a todo convidado que vem aqui ao Ceará em Pauta que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política e quem está em campanha eleitoral entende bem como é que funciona essas conversas de calçada sobre política em um determinado tempo da história ouvi falar de uma determinada gestora que foi visitar uma casa e bateram a porta na cara dela e disseram não, aqui não tem voto pra você nem pro seu grupo a porta e ela foi na janela dessa pessoa e disse mas você não tem nem um cafezinho não? desse cafezinho ela tomou o café com a senhora e saiu com quatro votos de dentro da casa eu acho que essa é a magia da política e do diálogo fazem nas campanhas eleitorais mas pra iniciar essa conversa, Vilaini pra que meu telespectador, pra que meu ouvinte lhe conheça melhor e crie-se uma afinidade uma quebra de gelo eu costumo fazer a pergunta mais difíceis em sendo a primeira eu gostaria que você fizesse uma pequena Wikipedia de você que você falasse, você, quem é Vilaini Love bom, sou Vilaini Nobre, muitos já me conhecem sou vereadora de Bonabuiu fui eleita com 651 votos primeiro mandato sou também vereadora e carrego dentro de mim muitas funções sou mãe da Cecília sou esposa sou também empresária ajudo meu esposo na empresa dele tenho até bloco de carnaval blogueira às vezes isso aí eu tenho trabalhado muito mas acho que é inevitável esse trabalho com as redes sociais na forma de deixar a gente cada vez mais próximo tem um trabalho já em Bonabuiu há algum tempo que eu iniciei quando eu me formei em Direito quando eu me tornei advogada fui advogada da Câmara de Bonabuiu fui advogada do jurídico da empresa Apivida por dois anos fui advogada também no escritório de Diógenes lá em Fortaleza depois foi quando eu vim para Bonabuiu que eu comecei em Quixadá estudar em Quixadá na Católica e com o tempo eu transferi acho que no quarto semestre transferi para Fortaleza finalizei lá trabalhei e voltei para Bonabuiu porque quando a gente é do interior o interior não sai da gente nunca a gente já vai para a cidade grande mas sempre com essa vontade de voltar de poder contribuir com o nosso município então eu iniciei esse meu trabalho de advocacia dentro do meu município usando minha mão de obra para alcançar direitos e chegar à justiça em várias áreas várias na parte de família de direito do consumidor de previdenciário e depois disso daí já trabalhando na Câmara vendo ali aquele cenário político foi o que me motivou a entrar na política em 2020 fui candidata a variadora como eu disse fui eleita a quarta mais bem votada e assim o número o quarto bem votado não é vaidade para mim na verdade para mim é um grande troféu como a consequência de um trabalho que foi feito e muito bem feito sempre prezei sempre pela verdade com as pessoas sempre caminhei lado a lado sendo muito sincera e mostrando para as pessoas quem eu sou de verdade não existe uma vilene política e uma vilene fora da política uma vilene que se apresenta nas casas das pessoas em período político ou fora do período político mesmo que vem de todos os dias que vai estar em casa que vai estar na calçada falando de política é isso que eu gosto muito de sempre visitar e a gente bater esse papo na calçada e assim essa é a minha trajetória venho de uma família já de berço político meu tio foi vereador Ernesto Nobre todo mundo conhece até fora do Manabur o povo conhece pela linda história humanitária dentro da política ele foi vereador quando o vereador nem recebia salário então realmente era por amor não era por nenhum outro interesse e meu pai também foi candidato a vice foi secretário de educação também em outras cidades foi secretário minha mãe filha de agricultor meus avós também são tudo do sertão e hoje ela é empresária com muito orgulho a moça que saiu do sertão lá do senador Pompeu e hoje ela tem o seu próprio negócio e é o orgulho nosso orgulho nos ensinou muito e essa é a minha trajetória junto do povo sempre perto das pessoas Vilene eu queria saber na sua campanha eleitoral em 2020 como eu mencionei no início do programa você é a vereadora mais jovem do município e qual foi a pior dificuldade que você encontrou no período eleitoral sofreu muita descrença os candidatos mais tradicionais custavam perseguir pegar no pé eu falo isso porque assim já entrevistei outros vereadores que também foram os vereadores mais jovens do pleito e eles sempre falavam sobre esse ponto que eram desacreditados no período da campanha que às vezes as pessoas os políticos mais tradicionais não davam nada por ele já aconteceu de pelo quociente o número de votos dele ter sido responsável por puxar políticos mais antigos e eu queria saber como foi essa sua experiência na campanha de 2020 assim eu costumo sempre falar que os desafios eu não consigo nem enxergar desafio como a palavra desafio eu consigo enxergar o desafio sempre como um combustível mas essa parte da discriminação não tem como não ter principalmente por ser jovem por ser mulher são dois fatos que acho que não sou eu não sou só eu que passo tantos outros candidatos também passaram por isso mas essa questão da juventude era algo muito enraizado não pela população sabe pela população não acho que até em período eleitoral que a gente ia visitar a gente falava sempre por ser jovem até também um linguagem a gente falava político de uma forma muito tranquila até chegava a conquistar mais mas lembro perfeitamente quando eu lancei candidato muita gente falava essa menina não vai dar em nada essa menina é uma doidinha esses são termos que são utilizados e assim aquilo de início nunca me abalou não eu escutava essa menina esse termo não me abalava pelo contrário se eu fazia eu trabalhar mais ainda para eu mostrar que eu poderia tanto quanto aquela outra pessoa que já era antiga dentro da política e essa menina quanto tantas outras meninas fizeram história no município eu fiz história no município desde o início sempre tive um jeito de trabalhar muito revolucionário pensamento sempre fora da caixa inovador visão sempre horizontal e assim de fato existiam esses desafios por conta da juventude mas sou muito sincera com você não houve por parte da população do eleitorado preconceito pelo fato de eu ser jovem e por ser mulher não houve agora daquele grupo que compõe aí sim teve teve sim e quando eu ouvi alguém mencionar usar minha juventude como um defeito ou meu gênero feminino como um defeito eu enxergava que aquela pessoa na verdade ela não tava querendo me maltratar ou me julgar ela tava era com medo do que a resposta daquela menina daquela mulher podia dar dentro das outras né enxerguei sempre como isso e é hoje inclusive quando eu escuto até mesmo alguém que eu tenho afinidade eu escuto mencionar sobre alguma outra pessoa que é jovem é mulher ou que é homem também não sei e mencionar a questão da juventude como um defeito eu sempre rebato porque eu sei que no fundo você tá é com medo daquela pessoa porque todos nós sabemos o quanto a população jovem hoje ela influencia né ela articula afinal acho que a população a população brasileira nós temos um número bem considerável de prefeitos prefeitos vereadores que são jovens né então assim juventude e gênero não é defeito embora seja muito utilizado como uma forma de tentar coibir ou amedrontar ou diminuir né mas eu nunca nunca enxerguei dessa forma Vilém você saiu de um espaço de grande liderança de juventude ocupando espaço agora no legislativo e transcendeu ao espaço de liderança municipal como um dos nomes inclusive bem cotados já para o executivo mas isso a gente vai tratar mais lá na frente que é mais para a gente poder contextualizar e mas dentro desse prisma qual é a principal dificuldade de adicionar o seu diagnóstico sobre o incentivo a políticas públicas de juventude e geração de emprego dentro do município de Ibarabuio existe? Dentro do município hoje não não existe não existe essa visão de conseguir enxergar por parte da gestão a importância que os jovens têm hoje dentro do papel político dentro das políticas públicas dentro das tomadas de decisões da sociedade eu não enxergo na gestão já está aí no sétimo ano de mandato nenhum tipo de atitude ou de programa ou de incentivo que busque valorizar os jovens não visualizo de verdade enxergo como um grande defeito na gestão na verdade e o que poderia ser feito nesse sentido? Olha no meu ponto de vista Banabuio é uma cidade que tem um potencial de crescimento muito grande nós temos em Banabuio uma quantidade populacional de jovens também muito grandes e de pessoas muito inteligentes nós tivemos Banabuio filho de médico médico que saiu do sertão nós temos advogados que saíram do sertão e tantas outras grandes fazendeiros empresários que saíram lá do interior mas a maior dificuldade do Banabuio hoje é o emprego a gente vê ainda embora hoje tenhamos aí algumas empresas transitórias de energia solar que inclusive já estão se retirando do município mas a gente vê essa carência muito grande então o meu ponto de vista o passe inicial que precisa ser dado em Banabuio começaria com esse incentivo primeiro a capacitação da mão de obra né pra posteriormente se pensar em uma inclusão desses jovens dentro do mercado de trabalho então essa é uma falta maior porque a maioria dos jovens sai finaliza o ensino médio e não tem pra onde fazer então pra onde ir né então acho que falta e essa questão da juventude eu vejo ela muito ligada à educação né o que que a gente poderia melhorar na educação no ensino médio o meu ponto de vista Vilênio o que que eu acho a gente poder trabalhar com ensino técnico né já dentro das escolas de ensino médio ou de ensino fundamental mesmo né fundamental 2 ali você já finalizar um curso de nono ano ou até mesmo mais pra frente né no ensino médio mesmo você ter ali andando em comum acordo o ensino médio e uma escola técnica então ali você já saia formado pro mercado de trabalho podia até que o seu curso técnico por exemplo o meu irmão né ele estudou no liceu de Quixadá e ele fez o curso de agropecuária né ele não seguiu o ramo de técnico agropecuária mas foi o ponto é pra iniciar pra ele conseguir o primeiro emprego o primeiro estágio o primeiro salário né então são coisas que precisam andar lado a lado e que faltam sabe faltam em Banabuiu você só vê a única coisa que você vê na gestão é reforma 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 e festa só isso e nada mais agora um programa de incentivo pra lidar pra tratar de pessoas não tem Vilene eu faço costumeiramente essas perguntas porque pra entender a silhueta administrativa de um município sobre o ponto de vista de quem está no poder legislativo e hoje o município de Banabuiu ele na sua visão ele tem uma perspectiva de progresso ou está estagnado no tempo sobre uma perspectiva administrativa como você consegue analisar como é que eu posso dizer de forma bem simples como é que você consegue analisar o futuro do município com a silhueta política e administrativa que está agora mas agora a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta você não sai daí olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o Listerio Alves e estou com você no ponto de vista segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã muita informação prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço nosso encontro marcado segunda a sexta às 11 da manhã espero você sertão pra mim é calor de afeto é simplicidade é gente que pisa no chão olha no olho olha pro céu com esperança e segue isso é sertão uma jovem um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia tá cansado de ver esse filme? outra fibra vem pra brisanete é mais que rápida é voada Olá lhe apresento o senhor José ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e assim como seu avô e seu pai se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro foi aí que o senhor Tito apresentou assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade assiste com Tito disse que assiste com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei além de controlar gastos e contas então José procurou logo assiste com e fechou seu contrato agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio faça como José vem pra assiste com conheça nossos planos e tenha melhor assessoria da região o que faz você confiar em um portal de informação credibilidade variedade em notícias uma boa redação imparcialidade fontes seguras facilidade de acesso saiba que você encontra tudo isso no Kishiramubim Agora o seu portal de notícias venha conhecer acesse Kishiramubim Agora www.kishiramubim Agora www.kishiramubim Agora www.kishiramubim Agora www.kishiramubim Agora Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades venha fazer parte do nosso time somos a cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kishiramubim e há 26 anos aquecemos economicamente toda a região sertão central produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5 mil colaboradores não importa se você é experiente ou está começando sua carreira aqui todos tem espaço para crescer nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender crescer e fazer a diferença então não perca tempo venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial vamos caminhar juntos na mesma direção acesse o instagram cocalqueoficial clique no link da bio e responda o formulário cocalque venha fazer parte do nosso time do nosso time do nosso time estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará canal 180 da Bisonete também pelo Youtube pelas ondas da M840 Campo Maior como eu te falei na fala passada Banabuio é uma cidade que tem potencial de crescer mas com a gestão que está não pelo perfil de visualizar uma política vertical de coronelismo de submissão de opressão de desrespeitar os servidores públicos com ameaça se não for do meu lado comigo não está é meu inimigo então assim enxergo sim Banabuio como uma cidade de alto potencial temos o maior açude do estado do Ceará na nossa cidade nós temos o peixe como uma das matérias-primas mais produzidas dentro do município Banabuio é uma das maiores bacias leiteiras daqui do estado do Ceará também e todas essas áreas elas não são valorizadas e incentivadas mas que tem abertura para serem potencializadas tem contudo é muito difícil se pensar em progresso quando se tem uma gestão que só pensa em fazer aquele curral eleitoral que antigamente se chamava mas é uma gestão que tem aquela visão vertical eu estou aqui em cima vocês que estão aqui embaixo fazem o que eu mando então eu não vejo possibilidade de crescimento da nossa cidade mesmo que não na mão do atual gestor mas de um posterior gestor que todo mundo sabe que é só um papel de parede ali para poder fazer o que o prefeito manda não vejo como o Banabuio crescer não enxergo esse não é um posicionamento só meu é um posicionamento de muitos banabuenses que analisam isso então assim são sete anos que se quisesse que estão na gestão que se quisesse realmente o progresso da cidade a interdependência do município já teria já teria dado tempo para alcançar já mas tudo são prioridades então hoje como é que está a conjuntura política do município de Banabuio Banabuio é uma cidade bem interessante nós temos o prefeito já fui do lado dele inclusive mas nós temos a prefeitura que hoje tornou a empresa familiar isso é muito 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 falado não só por mim mas tantas outras pessoas e é algo que a olho não se vê nós temos o prefeito prefeito e vice temos o Edinho prefeito a esposa do Edinho é secretária de assistência social o filho do prefeito é secretário de saúde o tio da primeira dama é secretário de agricultura nós temos também noras empregadas no gabinete noras empregadas na saúde o sobrinho do vice-prefeito é diretor do SAAI então assim é uma empresa familiar ali dominando a prefeitura inteira ocupando cargos de elevada confiança e cargos de grandes responsabilidades sobrinho do prefeito também da secretária de esporte mas que dominam tudo ali todos os cargos que estão abaixo desse secretariado são cargos que também são compostos de familiares então eu enxergo o Bonabuiu dessa forma hoje embora não tenha sido essa a promessa do atual gestor quando fez seu plano de governo quando entrou em Bonabuiu na prefeitura não foi essa a promessa inclusive fazia comparações com o ex-gestor jamais vão colocar filho dentro de prefeitura e hoje estão lá tomando de conta e a família é quem diz mexer as peças do tabuleiro de xadrez a estrutura administrativa é uma cota de sangue exatamente e nesse cenário como é que fica o servidor público como ter diálogo com a gestão pública a receptividade quanto ao legislativo ou cria-se ali um ambiente desrespeitoso e sem acesso sim um ambiente abusivo na verdade de abuso moral é o que se vê dentro da atual gestão que você o atual gestor escolhe quem são as pessoas que ele quer do lado dele e exclui quem simplesmente não concorda com ele foi o meu caso foi o caso de tantas outras pessoas e pessoas que ocupam até outros cargos mais simples mas que enfim se não dançar conforme a dança dele você não é convidado não é só convidado a se retirar da dança mas também você acaba se tornando um álcool para ele tentar ali aniquilar de todas as formas é esse o trabalho do gestor de Banabuiu vingativo autoritário perseguidor é esse o trabalho que se tem em Banabuiu como você havia falado você foi eleito pela base então foram esses os motivos que te levaram a sair da base? também também na verdade eu acompanho acompanhava a atual prefeita há muito tempo isso já vinha desde os meus pais a gente até tem um parentesco muito distante mas tem que é uma cidade pequena e a nossa família já acompanhava ele desde várias derrotas que ele teve então eu criei um personagem do atual prefeito na minha cabeça de uma pessoa santa entre aspas de um bom gestor de uma boa pessoa honesta e quando eu entrei como não mais não estive mais com ele como eleitora mas sim como vereadora dentro ali do sistema eu vi que ele não era nada daquilo que ele demonstrava ser na verdade ele era a pessoa ideal até ele alcançar o objetivo dele depois que ele alcançava ele tirava a capa do Batman tirava a capinha e se mostrava quem era então foi quando eu descobri que ele me convidou para ser candidata na época a vereadora só para ser bucha para comprar cota de partido e aí ele acabou se surpreendendo com a minha votação me perseguiu ainda pré-eleição na época para tentar derrubar meus ossos acabei dando um susto ele não imaginava pensava que era só uma menina boba e não deu certo para ele e depois que a gente ficou trabalhando juntos foi que eu fui vendo quem realmente ele era inclusive Breno eu vejo muito assim quando a gente posta algum vídeo citando algum defeito da gestão denunciando enfim questionando alguma atitude da gestão vejo que sempre aparece uma ou duas pessoas que comentam assim ah interessante quando você era do lado dele você não falava nada porque que agora mudou né pois eu posso responder eu vou responder aqui com certeza quem me acompanha nas redes sociais para comentar vai acompanhar essa reportagem eu mudei porque eu não vejo sentido e nem vejo justificativa em permanecendo um relacionamento que é relacionamento que eu digo assim relacionamento político né que é baseado em tradições né um relacionamento político que você fala e não é escutada que você dá ideia e não é escutada naquele momento mas um posterior momento é copiada e não é lidar do mérito né outras ideias articulações que a gente promovia e que apresentava para o gestor naquele momento ele dizia que estava ótimo e por trás os filhos vinham copiando e agindo com traição então isso aí para mim não tinha por que eu permanecer lado a lado de uma pessoa dessa e mais do que isso permanecer do lado de uma pessoa que esteve comigo me convidou para ser candidata mas acreditando e desacreditando ao mesmo tempo porque ele acreditou em mim para eu satisfazer a vontade dele e para encher uma vaga de mulher que era o que ele estava precisando e posteriormente né ele não ficou tão satisfeito porque eu acabei sendo aquilo que ele não imaginava que foi ser deleita né então para ele quebrou quebrou a cara de muita gente principalmente dele que tem esse perfil de coronel né de autoritário ah eu vou colocar aqui e vejo que ele tenta fazer isso ele ainda continua com o mesmo jogo colocando hoje né para as próximas eleições tentando jogar nomes só para satisfazer a vontade dele então assim quando eu enxerguei isso foi aí que eu vi não eu não pertenço a esse espaço não combina comigo não vai de acordo com com o que eu aprendi com os meus pais né e eu sempre trabalhei com a verdade não fui beneficiado em nada na gestão dele em nada e nem queria que fosse eu mesmo não de todas as vezes que eu fui ao gabinete foram pouquíssimas vezes porque depois passa a eleição o cara some né foi para cobrar por outras pessoas para pedir por outras pessoas que assim como eu foram para as ruas né gritaram sol a sol e chuva e correndo o campo atrás de de agregar mais pessoas ao grupo então assim e outro termo que eu sempre falo não virei não virei para nada não eu saí de um lugar que eu estava desconfortável e fui ser eu candidato independente e se eu tiver de dizer o termo virar virei virei para o povo né e a partir dali eu só estive na câmara todas as vezes que eu estive na câmara foi para defender para falar pelas pessoas eu acho que é por isso que hoje a gente tem um nome aí bem mencionado bem falado por priorizar sempre a verdade esse trabalho lado a lado com as pessoas é o que faz toda a diferença é Evilene no nosso espaço político hoje em dia principalmente quando se fala em política com juventude principalmente com eleitos da juventude é muito dado a um discurso que se construiu de antipolítica muito pouco se fala das obras que se desenvolvem né e neste programa eu sempre costumo perguntar quais obras o o eleito no caso né ou o vereador seja o vereador seja o prefeito seja o escolhido nomeado secretário se orgulha do que fez durante o período do seu mandato sim eu sempre faço essa pergunta porque as pessoas às vezes têm vergonha de dizer o que estão fazendo eu acho que a gente tem um sentimento de humildade tão enraizado muitas vezes que a gente não quer falar aquilo que a gente está fazendo por meio de como as pessoas vão reagir interpretar como se a gente quisesse apenas estar se promovendo e não de fato fazendo mas a política se faz fazendo você tem que mostrar realmente aquilo que você faz eu gostaria que você me exemplificasse ou melhor destacasse as conquistas do seu mandato nesse período sim com certeza eu quero antes de poder falar do meu trabalho que eu tenho executado como vereadora de uma frase que no ensino fundamental o ensino médio eu nem lembro mais eu lembro que a gente estava estudando história quando a professora apresentou no livro a carta que Getúlio Vargas escreveu antes de se suicidar que ele fala uma frase que para mim aquilo gravou e eu usei como um brasão para a minha vida que ele fala eu estou saindo da vida para entrar na história e eu achei muito bonito aquilo ali e sempre levei adiante essa frase no sentido de que não importa quando eu vou encerrar aquele projeto que eu estou fazendo o que importa é que eu deixe algo de positivo de história para ser contado para as próximas pessoas do nosso município então isso eu trago assim fielmente para o meu trabalho hoje como vereador então posso sim citar algumas ações que eu e o Vilênio trouxe dentro do meu mandato no início da minha campanha eu pregava muito e ainda prego a palavra inovação por realmente acreditar que a política precisa dessa inovação desse pensamento mais avançado fora da caixa então eu resolvi desde o início caminhar com minhas próprias pernas essa já foi uma grande vantagem e audácia da minha parte caminhei sim com as minhas próprias pernas antes da eleição e pós a eleição mais ainda então posso te dizer que a minha primeira atitude como vereadora foi no tempo de pandemia inclusive aqui nesse programa quando eu fui entrevistada foi bem falado foi uma atitude que eu tive não como vereadora mas como ser humano por achar que merecia naquele momento de pandemia de dificuldade eu tinha necessidade da minha contribuição durante todo aquele episódio que foi quando eu recebi meu primeiro salário de vereadora na época acho que era 4 mil e alguma coisa e eu doei todo ele pra comprar de cesta básica porque eu via a fome nos olhos das pessoas porque muitos comércios fecharam muita gente ficou sem trabalhar gente que trabalhava autônomo fazer aqueles bicos sem poder comprar nada pra dentro de casa e aquilo foi me doendo e eu não via por parte da gestão nenhum tipo de atitude favorável pra amenizar tanto sofrimento como doação de cesta básica ou enfim um atendimento médico domiciliar não existia então foi quando eu pensei rapaz e se eu pegasse esse meu salário todo não tem nada não vou atrasar minhas contas mas pelo menos eu acho que eu vou matar a fome de alguém e aí foi quando eu tive a decisão de pegar todo o meu salário e comprar de cesta básica na época acho que deu mais de 100 cestas né por aí e eu tive outra ideia também porque assim ao passo que você na pandemia muita gente perdeu o emprego ou ficou afaixada do emprego ao passo que essa pessoa não tinha condição de comprar quem vendia também tava perdendo seus clientes né então foi o que eu fiz peguei o dinheiro e comprei todas as cestas básicas dentro do comércio de Panabuiú fiz uma divisão comprei 20 aqui 10 ali e assim eu consegui ajudar o consumidor e o comerciante eu consegui também trazer pra Panabuiú dois projetos pro esporte que foi tudo isso através de parceria com o governo do estado do Ceará que foi o esporte comunitário que levou a linha de futsal e futebol pra Panabuiú né ano passado foi executado no ano 2003 o ano inteiro também levei o projeto de esporte na minha terra que é doação de material esportivo pra algumas associações consegui através do meu deputado estadual que é o Aldic Mota a instalação de uma academia ao ar livre lá na comunidade de Tanquinhos é uma comunidade pequena porém é uma comunidade que não tem nenhum entretenimento e tem uma população idosa muito alta então a gente conseguiu levar essa academia ao ar livre hoje além do pessoal utilizar muito bem né e preservar afinal é um bem público pras pessoas ela foi utilizada ela tem sido utilizada ainda né não foi só aquela coisa do momento tem pessoas que inclusive fazem fisioterapia lá e é muito bacana mas você vai falar melhor sobre isso no próximo bloco do programa Será em Pauta não sai daí que eu volto já já toda quinta-feira a partir das 9h30 da noite você confere matérias especiais curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no espaço livre um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180 não perca Guimarães Rosa disse que o Sertão é o mundo e que o Sertão é dentro da gente nesse sentido o Sertão para mim é uma inspiração e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida a metáfora seria que vida é Sertão uma jovem um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia tá cansado de ver esse filme? Pauta a fibra vem pra Brisanete é mais que rápida é voada Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música e participação popular reunidos com o padrão oitocentos e quarenta a sua M preferida não dá pra mudar SM Publicidade o seu estúdio de áudio e vídeo fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação vídeos para YouTube e redes sociais campanhas para TV videoclipes vídeos institucionais documentários cobertura de eventos produção de programas vinhetas spots composição e gravação de músicas e jingles seja SM Fique com a SM Música Música Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará canal 180 você que ainda não tem o canal 180 com você procura o escritório da Brisanete e nos leva pra sua casa continuando é consegui trazer um curso profissionalizante também pra Bonabuiu né que é voltado pra área de beleza também com parceria com o governo do estado do Ceará curso de colorimetria é muita coisa viu pode chegar à vontade eu realizo todos os anos o Natal Encantado que é no bairro que eu nasci e me criei inclusive esqueci de mencionar né eu sou da creche com muito orgulho é o Conjunto Esperança e é do lado do Alto Alegre ali então sempre faço esse evento Natal Encantado que é o Natal que eu faço nos finais do ano né que é destinado pras crianças do Alto Alegre e creche mas assim todas as crianças de Bonabuiu são convidadas aí né a gente faz ali um momento de entretenimento leva palhaço tem brinquedo tem doação de brinquedo né esse ano nós tivemos uns parceiros mas a gente sempre fez isso independente de de ajuda do governo né da gestão fora isso é através do apoio que a gente tem com o governo do estado algumas alianças é a gente já conseguiu mais de agilizar mais de 200 procedimentos cirúrgicos nós já conseguimos através do nosso mandato né tudo isso eu faço com o salário de vereadora né algumas coisas né de vereadora mesmo reserva ali sempre uma cota e ajuda um agricultor com hora de máquina a gente já já beneficiou alguns agricultores mais de 300 horas de máquina em Bonabuiu isso a gente faz através do nosso mandato não espero por ninguém né estou à disposição sempre das pessoas né já fiz alguns realizei alguns dias das mães que eu fazia doação né doação de presentes e os presentes eram sempre assim de algum produto de beleza né pra enaltecer a beleza das nossas mulheres das nossas mães fiz fazer essa doação em algumas comunidades cheguei até a fazer o arraiar das mães que eu acho que foi o mais legal né que a gente misturou o São João com o dia das mães fizemos também junto com o governo do estado do Ceará o peixamento né que foi feito no açude pedra branca açude tanquinhos muriá açude arrojado lisboa né que é a colocação de alevinos né que é o peixinho ali o tilápia bem pequenininho ali que foi mais de 200 mil alevinos que foram distribuídos nesses açudes né o que já ajuda aí o pescador depois que cresce já dá pra pescar dá pra botar na mesa dá pra vender né e fez todas essas ajudas fora isso nós temos uma atuação bem incisiva no apoio ao futebol né então a gente promove muitos torneios eu tenho a Copa da Amizade que eu faço no Quine Poró que é em homenagem a um grande atleta que faleceu e o time quando faleceu o time também acabou e aí a gente reanimou esse time e nós todos os anos estamos fazendo né tô fazendo com o meu mandato uma areninha lá na comunidade de Quine Poró uma comunidade de muitos esportistas é e logo logo nós vamos estar finalizando mas é um incentivo também ao esporte fora isso é uma paixão que eu tenho a paixão do meu esposo de família já que é o nosso apoio a vaquejada é muito cultural lá em Banambuí o esporte de vaquejada é embora esquecido né pela gestão não existe nenhum tipo de incentivo cultural pra os vaqueiros mas a gente sempre todos os torneios parque de vaquejada a gente sempre tá junto ajudando ajudando o empreendedor também pra botar sempre aquele evento pra frente pra que aconteça e possa vir gerar muito emprego renda né e poder tirar algo de proveitoso de tudo aquilo fora isso tem umas emendas parlamentares que eu já consegui porém não foram aceitadas pelo gestor né na época eu era do lado do prefeito a minha primeira emenda foi de um milhão e meio pra saúde não foi aceita não foi aceita pela gestão não foi aceita então essa emenda voltou voltou né que seria pra criar o prontuário eletrônico que foi aplicado em várias cidades né muito legal ajuda muito o SUS e essa emenda não foi aceita né eu tentei de todas as formas mas me enrolaram e enfim então hoje o município não tem esse prontuário não posteriormente eles conseguiram mas tipo assim eu consegui mas não foi a Filene eu acho que o problema é esse não foi a Filene que conseguiu foi eu então esse aí já é outro ponto que me fez me sair daquele grupo egoísta que só pensava em si então assim o que eu ouvi naquele dia que eu apresentei a a emenda foi a filha do prefeito na época era secretária de saúde ela disse eu não tenho como aceitar essa emenda porque nem o deputado que a gente apoia não sei quantos anos conseguiu algo de tão elevado valor então não posso fazer isso com ele eu disse ah então você pode fazer isso com as pessoas então pode fazer isso com as pessoas então tudo bem já entendi tudo né já tinha perdido o prazo tinha mais o que se justificar é a pena e senti muito porque é não não só por mim por não ter conseguido mas pelas pessoas que deixam de ganhar esse incentivo né inclusive nessa emenda tinha a previsão de uma despesa pra ajudar as agentes de saúde né com a compra de tablets ou celular de última geração porque hoje em Banambu elas ainda fazem tudo manualmente né fora ter que andar em todas as ruas dos sertões a pé ou se tiver moto vai na sua moto mas o município não tem esse incentivo das agentes de saúde pra facilitar o trabalho né dar aí uma maior dignidade as agentes de saúde não há mobilidade pras agentes de saúde não tem a não ser que a própria agente de saúde tenha um transporte se não tem que andar a pé mesmo né e fora eles chegam em casa tem que preencher tudo bem direitinho é difícil não existe valorização dos servidores do nosso município não existe eu sei que que a pessoa deve olhar assim ah Vileide mas pra você tudo é fácil não não é que é fácil é porque são prioridades o que você quer priorizar na sua gestão é obra ou o bem estar das pessoas é obra ou a valorização de um servidor é festa ou a UTI imóvel pro município que não tem né muitas muitas e muitas pessoas morreram no nosso município porque não tem um transporte com UTI imóvel né não consegue nem ser transferido porque não tem transporte adequado pra essas pessoas então assim eu acho que a prioridade é que tá errada sabe o que é mais necessário tá ficando de lado e aquilo que é só assessorio é tido como prioridade né é muito importante a se citar porque muitas coisas é desse discurso né às vezes fulano acha que é fácil fazer tal coisa mas às vezes no município muito próximo tem exatamente e dá pra se fazer eu costumo sempre citar não só porque porque é meu município mas porque tem um projeto muito lindo eu participei na construção desse projeto à época eu era a frente dos estudantes universitários lá nós tínhamos ou melhor nós temos os estudantes universitários de forma muito organizada tem um ônibus que diariamente vem pra Madalena sai de Madalena e vem a Xadá com os alunos universitários também sai de Madalena a Canidé Madalena a Itaquira Madalena a Boa Viagem fora que nós também tivemos o Polo da UAB então a gente tem essa dimensão de saúde mas lá a gente construiu um projeto isso os estudantes universitários com o apoio da gestão que veio com o projeto de estágio de primeiro de primeira oportunidade para os estudantes universitários e estudantes de ensino médio sim, muito bacana ingressarem no poder público através desse programa com o incentivo da prefeitura então estudante de psicologia da Unicatólica e atuar no município dentro do CAPES dentro do hospital sendo pago pela prefeitura então o estudante de ensino médio que estava ali no segundo ano ele ia ganhar uma bolsa de 300 reais e ia estar na Secretaria de Agricultura aprendendo como é que se desenvolvem os serviços técnicos para aí ter um incentivo a se tornar um técnico em agropecuária então a gente tem esse projeto hoje nós temos cerca de 150 estagiários que atuam na gestão pública através desse programa e fora que lá nós temos uma fábrica que emprega 150 mulheres é um município de 16 mil habitantes sem quebrar o dado menor que o Banaroio de IBGE então assim eu sinto muito esse exemplo porque muitas vezes você vê a cidade vizinha que tem e tem condições da sua cidade ter então não é que seja fácil mas também não é difícil ter uma gestão direcionada a esse não é que não dá é porque não é prioridade é igual a nossa casa por exemplo quando você quer comprar um carro sua família você vai ter que se adaptar àquela realidade não a minha maior necessidade é um carro no momento então vou ter que encurtar isso encurtar isso pra que essa prioridade seja realizada então assim é como não é que não dá que é impossível ou que é muito caro é porque não é prioridade porque quando se quer fazer alguma coisa que é muito mais caro né um valor muito maior do que do que algo que é necessário como por exemplo vou citar um exemplo não que eu discorde acho adoro festa né acho que as pessoas precisam participar desses momentos culturais né tem pessoas que também não tem condição de ir pra uma festa grande né de um artista renomado concordo mas poxa você pagar bilhões no avião e no forró tudo bem chande né agora chande e avião chande e avião né e dentro do teu do teu hospital de urgência e emergência só tem um médico pra atender então se chega uma pessoa infartando parindo né uma mulher tendo neném ou outro se acidentou o médico vai ter que escolher dos três quem ele vai atender porque só tem um médico e mais do que isso o valor de um avião de um avião do forró é infinitas vezes maior do que o valor da compra de um outro imóvel pro município que é necessário é necessário demais né anteriormente até teve um vídeo meu que que deu uma repercutida que foi de um caso que eu estava no hospital e presenciei tudo né de uma mulher que precisou ser transferida por várias vezes ela teve estável jovem ela estava pra ser transferida e não foi transferida e esperaram a mulher morrer e não transferida porque disse que não tinha era UTI móvel pra levar ela tinha só o SAMU mas tinha que esperar enfim várias coisas que até hoje ninguém entende e ficou por isso só quem ficou com o prejuízo foi a família de ter perdido uma pessoa algo que não se recupera mais né então é bem difícil né e como eu estava mencionando das emendas não posso deixar de falar de outra emenda também que eu consegui que foi através do deputado Aldi Quimota que foi pra construção da casa da mulher que tem o objetivo de amparar as mulheres que são vítimas de violência doméstica foi uma emenda que a gente conseguiu acho que no já ano passado 2022 em 2022 a gente conseguiu receber menos de 150 mil e quando eu apresentei ao prefeito pra receber né ele disse que não aceitava porque 150 mil dava pra construir nenhum quixó ele disse dessa forma e tá aí né Banabuiu um alto índice de mulheres vítimas de violência doméstica podendo ter esse amparo da casa da mulher né de algo que seria construído em parceria com o deputado Aldi Quimota não foi mais uma vez aceito mas eu tenho certeza que se um dia for a casa da mulher Banabuiu pode até ser construída mas a autoria tem que ser do prefeito porque ele não gosta de dar mérito a ninguém não porque só ele pode brilhar outra pessoa que brilha ele já tentou a forma de aniquilar aquela pessoa então diminuir frear ela né então foi outra outra atitude né outro trabalho dentro do nosso mandato que eu realizei infelizmente não pude ver esse sonho construir mas porque o gestor do nosso município teve essa visão de querer barrar não peraí nem eu pensei disso ela não tem o direito de pensar então foram todos esses meus trabalhos né eu tenho muito orgulho da minha trajetória como vereadora e de ter feito né voltando a frase do Getúlio Vargas né de ter feito história né então assim meu mandato se encerra no final do ano e eu saio de vereadora né no cargo de vereadora com essa felicidade né e essa sensação de dever cumprido de ter feito bem ter feito a diferença na vida de muitas pessoas que eu tenho certeza que eu fiz seja na saúde seja uma indicação pra algum emprego né que teve também essa força ou de alguma ajuda assistencialista que eu tenha feito então fico feliz por isso né e tem muito mais pra trabalhar ainda que até dezembro né tem vereadora ainda tem muito tempo aí pra fazer muita coisa só agora a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta mais uma super produção pra você matar a saudade na telinha da Sertão TV Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que quando sai em lua de mel com sua esposa Samantha Steffens descobre seu segredo ela é uma feiticeira com poderes mágicos a feiticeira uma série de sucesso que conquistou o mundo agora disponível para você no canal 180 da Brisa Net HDTV sábado às 14h30 Sertão é um lugar de gente com um ser tão tão maior porque é gente pequena é gente simples é gente humilde de coração grande temente a Deus confiante na sua divina providência basta pensar na espera todo ano de um bom inverno este é o nosso Sertão uma jovem um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia tá cansado de ver esse filme? outra fibra vem pra Brisa Net é mais que rápida é voada as melhores músicas os melhores hits tocam aqui na 106,7 mas não houve ninguém que não quer nosso bem é o verdade quem Canudos FM 106,7 aqui fica meu filho abre o oi cuida chega junto com a Unimed do Ceará esse é o Portugal e você vai ficar parada aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde pra quem mora no interior com a Unimed do Ceará o plano de empresa vale a partir de uma vida e se você é microempreendedor individual o famoso MEI também tá valendo é facim facim procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados Unimed do Ceará cuidar de você esse é o plano Oi minha filha desculpa a curiosidade demais que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha ah é o vai e vem é um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça pros estudantes vai e vem como é isso é pra estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra como eu que moro em Calcaia e estudo em Fortaleza entendeu eu posso ir e voltar sem pagar nada até nos finais de semana todo dia sem pagar nada e vale pros ônibus pro metrô e na Topeak ou coisa boa tua mãe deve ter gostado dessa novidade né olha isso no final do mês faz uma diferença danada eu preciso disso pro meu neto como é que eu faço é fácil diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações eu vou passar um zap pra senhora com o site agora é a sua vez acesse o site e saiba mais sobre o vai e vem governo do seara cuidar das pessoas avançar o seara estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa seara em pauta aqui pelo canal 180 também pelas ondas da M840 você que tem a brisa net aquele abraço especial você que me acompanha pelo youtube compartilhe com o pessoal e você que está me ouvindo pelo rádio aquele abraço especial é uma honra estar na sua casa então Vilene dentro desse sentido diante de tudo que você falou a respeito do seu mandato e o que a gente vem conversando ao longo do programa eu não posso deixar de perguntar se você é pré-candidata da prefeitura do município de Vanabuiu sim sou pré-candidata à prefeita de Vanabuiu e como eu disse no meu discurso de lançamento da pré-candidatura sou pré-candidata pela vontade popular não é uma vaidade minha nem de longe foi algo que eu tinha desenhado pra mim foi algo que as pessoas construíam desde que eu fui eleita variadora essa vontade de ver a Vilene fazendo muito mais agora não mais como vereadora mas com um cargo maior como prefeita então sou sim para a candidata à prefeita faço parte de um grupo de oposição que tem bons nomes vamos ver o que é que vai ser decidido um pouquinho mais pra frente na hora certa no momento certo lançaremos nossa chapa mas tenho plena convicção do trabalho que eu fiz e sei que se hoje o meu nome é falado pelas pessoas é porque realmente a gente tem feito um trabalho honesto e verdadeiro com as pessoas hoje como é que se é formado como é o diálogo do grupo de oposição do município é excelente como eu mencionei nós temos três nomes a pré-candidata à prefeita eu tenho eu tenho o Thiago tenho o Cléristo graças a Deus e ao nosso trabalho nós temos esses três nomes isso significa que o grupo é forte é um grupo de peso sou advogado Thiago é agricultor Cléristo é professor e nós estamos nos articulando muito bem pra chegar a uma formação a uma decisão e essa decisão passará por esses três nomes então a gente tem conversado bastante tem mantido essa união não existe desunião no grupo da oposição embora a situação queira repassar essa situação pras pessoas não existe não existe desunião todos nós temos plena convicção de que dos três um deles vai ser o candidato ou a candidata pré-candidata ou pré-candidata as eleições pra o cargo majoritário então essa afinidade entre o grupo não só entre nós três ela é cultivada todos os dias e ela é real eu estive conversando aqui com o Thiago Jiqui que também participou na edição do Ceará em Pauta e esse ano é um ano que as pessoas estão muito afloradas tudo está a flor da pele todos os grupos em todos os municípios já estão começando a se alinhar e já discutir política de certa forma e até ressalto você meu telespectador você meu ouvinte se não estão falando em política você se preocupe você se preocupe que o correto é que estejam porque só não gosta de política quem não está preocupado com a situação do seu município e quem demonstra não gostar de política pode ter certeza que são os que mais gostam por debaixo dos panos estão ali contribuindo agora a índole o caráter não são pra todos a política é pra todos mas nem todos que estão na política nem todos que estão na política tem o caráter pra estar isso vocês sabem bem só que nós temos são relatos e dentro desse sentido hoje é a regra sou uma pessoa que conversa de política com todo mundo e o que mais se fala principalmente em calçadas principalmente em esquinas e mesas de bares e até um evento atípico até depois das missas e cultos a pauta do momento tem sido isso até em organizações religiosas embora tem muitas críticas a isso mas não convém aqui falar mas muito se fala que é quase impossível ir contra uma máquina e o grupo de oposição hoje tem munição pra combater a máquina do município sim o grupo de oposição hoje é formado por cinco vereadores eleitos um ex-prefeito lideranças e suplentes de vereadores fora isso fora isso e sobretudo o que é mais importante nós temos o povo o povo querendo mudar o povo querendo inovar nós temos sobretudo as pessoas que é isso que eu sempre menciono sempre falo nós temos a nossa base sempre tem que ser as pessoas e fora isso nós temos o apoio do governo do estado então sei que se fala muito a máquina a máquina mas quem manda é o povo o povo bota o povo tira e essa é a maior verdade nós temos aí o presidente Lula eleito e lutou contra a máquina a maior máquina do nosso nosso país e foi eleito então quem manda são as pessoas é o povo então assim esse desejo de mudar de inovar de querer ver Banabu de outra forma não é um desejo só meu é um desejo da maioria dos banabuenses então assim é difícil é mas não é impossível nem eu e nem todos os outros demais que compõem o grupo a gente tem medo de desafio não é bom é assim mesmo porque quando é fácil ninguém valoriza tem que ser é difícil mesmo pra gente correr atrás e dar certo Bilene quero lhe dizer que foi um prazer imenso me receber aqui no Ceará e Pau totalmente é o que eu digo quem vem pra cá e eu falo isso pra todo convidado nas prévias da conversa e você não me deixa me indica eu disse que quando a gente tá conversando o tempo passa rapidinho você nem vê então foi um prazer imenso lhe receber aqui nessa edição quero dizer que fiquei muito encantado com a conversa essa casa é sua e deixa aqui o espaço aberto pra que você faça suas considerações mais claro muito obrigada mais uma vez pelo convite realmente foi uma conversa muito leve acho que se nós estivéssemos na calçada uma hora dessa eu acho que ela tava aí beirando às 10 horas da noite ou mais conversando que é assim que a gente faz então quero aqui deixar meu recado pro meu povo de Banabuiu que acompanha aqui essa entrevista que é importante ouvir o que é que os nossos pré-candidatos a prefeito pensam sobre Banabuiu quais as ideias o que é que pode melhorar então fico feliz demais de poder estar aqui hoje e de estar hoje aí na sua casa e assistindo ainda a sua televisão no seu celular e você poder ouvir um pouquinho sobre o que a Aguilene Nobre pensa sobre política sobre o nosso trabalho e a oportunidade linda de poder estar aqui hoje falando um pouco do nosso trabalho nosso dia a dia é muito frenético e às vezes a gente acaba esquecendo de estar mostrando para as pessoas o que a gente está fazendo o que a gente tem feito para contribuir para que Banabuiu possa melhorar então esse é o trabalho da Aguilene Nobre mente aberta pensamento sempre participativo desde o início do nosso mandato então estou sempre aberta a novas ideias a novos pensamentos todas as pessoas sabem o quanto eu sou realmente uma pessoa de diálogo de ouvir então assim espero que vocês tenham gostado dessa entrevista espero que o entrevistador aqui me chame mais uma vez para vir para cá para a gente bater um papo e conversar mais como eu disse estou finalizando meu mandato de vereadora ainda temos aí dez meses como vereadora tem muita água para rolar e muito trabalho para acontecer tenho certeza em plena convicção de que ainda vou conquistar o coração de muito mais bonabuense se Deus quiser Milene novamente lhe agradecer desejo toda a sorte do mundo nessa sua trajetória eleitoral de 2024 em sendo a escolha do grupo já deixo consignado aqui o convite hoje pré-candidata mas já deixo consignado o convite para quando estiver candidata a prefeita de fato se assim for a escolha do grupo o espaço está aberto o Ceará em Pauta está aberto o sistema maior está aberto e a conversa foi excelente muito obrigado por ter vindo a você que me acompanhou até aqui obrigado pela sua audiência pelo seu carinho essa aqui foi mais uma edição do programa Ceará em Pauta e eu espero todos vocês na próxima semana aqui no canal 180 aí pelo YouTube ou pelas ondas da M840 tchau tchau e até mais e aí Legenda por Sônia Ruberti